Meu Deus do céu! Parece que o Homem-Aranha está prestes a espionar e roubar a bazuca do Bebê-Aranha! Será que isso vai dar certo? Se der certo, ele está encrencado! E no final da história, eles vão apostar várias corridas! E no final, vai ter tanque de guerra atirando pra lá, pra cá e cabum e capau! Então já vai deixando o seu joinha e assiste o vídeo! Valeu! Boa sorte! Ah! Uma criança não pode estar com o RPG ali, galera! É a missão do Homem-Aranha pegar esse RPG, essa bazuca do Bebê-Aranha e tentar vazar daqui! Ai, caraca! Quer saber? O meu papai é um chato, 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 chato! O meu papai é um chato, 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 chato! Vou pegar essa bazuca, calma aí! Aqui! Aqui, peguei, peguei, peguei! Agora eu só preciso sair daqui! Cadê minha bazuca, papai? Não te derança, piolho! Sai daqui! Sai daqui! Ah! Eu não vou devolver essa bazuca, vagabundo! Vai! 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 Ativar o plano Roberta! Ativar o plano Roberta! Ah, Roberta! Vai! Caralho, pegamos no mesmo carro! Ah! Volta aqui! Não, não, não! O plano Roberta vai te acabar! Never! Never say never! Ah! Você só tá assim porque você vai ver o dia sem beber no rio! Ah! Eu vou ver o poste malone! Ele exigiu charlatos com o dedo e eles falaram que não ia conseguir! Toma! Já! Caraca! Volta! É melhor eu pular daqui! Ah! Você nunca vai fugir de mim, papai! Ah! Seria mais um blazeraco! Olha só! Uou! Toma essa! Tchau, bebê aranha! Nunca que você vai fugir! Eu vou te perseguir pelo mar! Meu Deus! Ele pegou um super barco, pessoal! Nossa Senhora! Tomara que o Homem-Aranha consiga fugir desse marginalzinho! Você pode me dar mais um barco! Uou! Nunca! Ah! Não! Você me paga! Tô na represa, vagabundo! Yeah! Galera, o Homem-Aranha conseguiu fugir do bebê aranha, que é o seu próprio filho... Eita! Ele tá caindo... Nossa Senhora! Meu Deus! Não! Não! Eita, galera! Ele tá caindo do prédio! E eu ouvi uns gritos do bebê aranha! Ai, caramba! Bom, mas pelo menos eu acho que eu consegui meter a fuga! Tá, agora eu tenho que arrumar alguma forma de descer desse lugar! Porque esse lugar tá muito... Hã? O helicóptero... Nossa Senhora! Uh! Ah! Doutor! Doutor Octavius! Ah! Ah! Eu sei... Combatido! Sai daí! Eu vou te cavar! Calma! Sai daí! Pronto! Eu fui traído, Homem-Aranha! Fui traído! Ah! Olha só, eu não quero saber das suas histórias de vilão, doutor Octopus! Eu tô muito ocupado com o meu filho, porque ele tá muito estranho comigo e eu não faço ideia do porquê que ele precisa de uma bazuca! Eu tô ocupado com a minha bexiga! Vou dar uma mijadinha aqui! Ele tá mijando no rio! Uhul! Represa vai ser... Vamos tomar xixi de Octopus! Ah! Para com isso, doutor! Ah! Ah! O que você tava falando da sua filha? Ah! Meu filho tá muito mal criado e ele tava com uma bazuca aqui, essa bazuca aqui que eu peguei, ó! Você pegar a bazuca de Bebê-Aranha! Bebê-Aranha está com um plano muito maléfico! Ah! Qual é o plano dele? O que que tá acontecendo? Ele... Foi pra esconderijo dele e juntar todos os carros secretos da cidade! E ele queria a bazuca pra proteger o lugar! Você acabou enganando o garoto! Ai, caraca! Galera, então esse era o plano do Bebê-Aranha! Ele precisava da bazuca pra cuidar dos seus carros secretos! Mas, o que será que esses carros fazem? Vamos assistir esse vídeo e vamos acompanhar essa história pra gente tentar roubar esses carros do bebê! Tá, olha só, Octopus! Você sabe... Agora deixa eu... Para de mijar o rio! Não! Octopus! O que foi? Eu vou ralar peito daqui! Doutor Octopus, você sabe aonde que é esse esconderijo? É, fica perto de pia! Ah, tá bom! Tô indo pra lá, então! Bora, galera! Ha, 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 ha! Todos os meus veículos estão aqui! Mas... Ah, meu papai pegou minha bazuca! Como que eu vou proteger tudo isso? Ah, já sei! Vou ter que montar num tanque desse grandalhão e ficar despreita! Se o Bebê Hulk ou alguém quiser vir pegar meus veículos, eu vou... Cachau! Acabar com ele! Sim, eu já cansei de me importar Foi a primeira vez que eu tentei arrumar Mas ela baleou meu coração no Invoca Vai, vai, vai! Trará, soltar o b... É, amor, olha bem na minha cara Com que joga do meu tanque, vou te jogar Eu te marco alto, sei que tu gostou de mim Me perdoa, por favor Se eu tô aqui no platão Não sei mais o que amar Por ver o meu coração Vai, 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 vai! Vira homem, mariquinha! Anda, vambora, vambora! Três, quatro, cinco, seis, sete... Tá fraco, tá fraco! Bando de vagabundo, tá fraco! Hora do show! Tá, agora eu tenho que espionar ali o esconderijo super secreto que está por ali Porque é muito perigoso Eu vou bem na espreita aqui do ladinho, bem quietinho aqui Aqui, hã? Tem alguém atirando aqui, o que que tá acontecendo? Ihhh! Toma! Isso é por chegar perto dos meus veículos! Olha aqui pra você! Olha aqui pra você! Eita, caramba! Olha aqui pra você! Caramba, pior é que aqui não tem muito como eu esconder Tem alguém ali, calma! Nunca mais chegue perto dos meus veículos! Ah, é o bebê-aranha! Calma, 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 calma! Acabei com essa lambisgoia! Ele vai entrar ali dentro, eu posso chegar mais perto! Ótimo! Legal! Ai, caraca! Olha isso! Hã? Ninguém chega perto dos meus veículos! Toma, lambisgoia! Isso é pra prender, hein? Ninguém chega perto! Nossa, ele vai me ver! Ele vai... Não, 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 não! Esconde, esconde, esconde! Não, 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 não! Uma moto vermelha? Será que isso faz parte dos meus veículos? Imbecil! Aqui! Ah! Ah! Papai! Ah! Você tá aqui! Não, 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 não! Não, 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 não! Sai dos meus veículos! Ah, não! Ah! Eu peguei o tanque! Toma! Meu Deus! Sai daqui! Ah! Você tá entregando meus veículos, papai! Me tira daqui! Eu saí por cima, bebê maldito! Yes! Agora toma essa! 3, 2, 1 e... Não! Os meus veículos... Não, não, papai! Toma aqui! Você quebrou tudo! Olha o que eu faço com os seus veículos, seu vagabundo! Eu consegui os meus veículos e você tá ferrado! Tô ferrado, é? Tô ferrado nada! Porque eu tenho uma bazuca que eu roubei de você, seu bebê imbecil! E eu vou atirar em você! Toma! Não, pai! Você não sabe onde eu tô! Galera, cadê esse bebezinho? Era pra ele já estar aqui fora! Ah, bebê! Toma! 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 Hã? Té-terará! Não! Toma! Haha! Não, 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 não! Não era pra abrigar a água! Toma! Não, eu vou entrar dentro do tanque! Aqui! Ah, pei! Vem! Você vai perder, papai! Devolve o meu rino! Never! Não, não! Tá pitando, tá pitando! Eu também! Toma! Ah! Irra! Ah, seu nojento! Isso é pra prender! Quem vai derrubar? Vai derrubar minha bazuca agora! Toma! Ah! Não, papai! Volta aqui com minha bazuca! Galera, agora o Homem-Aranha tem que correr varado pra não devolver a bazuca do Bebê-Aranha, porque... Ah, que aventura épica, hein? Espero que vocês tenham curtido! Até a próxima e tchau! Tchau!